Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de web palestra de hoje. Eu me chamo Luciane, faço parte do Telesaúde aqui da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Estou aqui dando boas-vindas para você, para vocês e para os palestrantes de hoje. Doutora Larissa Siqueira, Oncologista Pediátrica do GAC, do Hospital João do Cruz. E doutor Pablo de Andrade também, Otopedista e Traumatologista. Também dou boas-vindas aos dois nossos palestrantes de hoje. Sejam muito bem-vindos, se sinta à vontade para estar aqui com a gente. No final a gente vai estar aqui interagindo com vocês, com perguntas e respostas e elogios aqui, que a gente espera que tenha esse envolvimento. Está bem, num momento tão difícil desse, né? De pandemia, mas estamos aqui longe, perto de vocês. Estão juntando muito bem-vindos e tenham uma boa palestra. Olá, seja bem-vindo à plataforma de ensino do Telesaúde. Confira a seguir como realizar seu cadastro. Acesse agora www.telesaude.p.gov.br. Barra, IAD Vamos realizar o cadastro? Já possui uma conta? Preencha as informações de identificação e senha. E clique no botão, Acessar. Se for seu primeiro acesso. Crie uma conta, ou botão, Nova conta. Realize seu cadastro, preenchendo corretamente as informações solicitadas. Você receberá um e-mail, de boas-vindas à plataforma, clique no link em destaque para iniciar. Você será direcionado, à página da plataforma, para confirmar o acesso. Bons estudo! Saiba como realizar a inscrição, curso e eventos disponíveis. Acesse agora www.telesaude.p.gov.br.br Preencha as informações, identificação, e senha, e clique no botão, Acessar. Agora você tem acesso a todos os cursos disponíveis. Escolha o curso e eventos disponíveis. Clique agora no botão, Inscreva-me. Você receberá um e-mail, de boas-vindas, clique no link em destaque para iniciar. Bons estudos! Registro de presença, das web palestras e eventos. Acesse agora. www.telesaude.p.gov.br Preencha as informações, de identificação, e senha, e clique no botão, Acessar. Acesse agora o evento, e escolha o que estiver disponível. Realize a avaliação de satisfação, e responda ao questionário para liberar o certificado. Lembre-se que ficará disponível por 24 horas após o evento. Certificado. Clique no botão, Obter o Certificado, e realize o download. Agradecemos sua participação. Pronto, agora passamos a palavra para a doutora Laurice Siqueira, e boa palestra. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Boa tarde a todos, a gente vai falar um pouquinho sobre os tumores ósseos, e quando pensar numa doença maligna, diante de algum paciente com sinal e sintomas sugestivos. Então, só para falar um pouquinho, dentro da oncologia pediátrica, os tumores ósseos, eles representam uma parcela pequena, diante de todas as doenças malignas, correspondente a mais ou menos 5%, quando a gente junta os dados dos dois grandes grupos, que representam os tumores mais frequentes ósseos, que são os osteosarcomas e os sarcomas de I. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, reforçando a questão do diagnóstico, do exame físico e da história detalhada desse paciente. E o tratamento, a gente vai aproveitar o doutor Pablo, para dar um reforço nessas informações, e também apresentar algumas alterações simples que a gente pode encontrar no raio-x do membro afetado. Essa tabela faz um paralelo entre as doenças benignas e as doenças malignas, que apresentam sinais e sintomas semelhantes. Então, com isso a gente reforça a importância de incluir o câncer no diagnóstico diferencial das doenças comuns na infância. E falando um pouco dos tumores ósseos, a dor óssea ou muscular são os sintomas normalmente mais atribuídos inicialmente a essa doença. Então, a gente pode pensar nos tumores ósseos e também pensar em doenças que infiltram a médula óssea, quando se tem uma queixa de dor óssea importante, uma dor prolongada, uma dor progressiva. Isso aqui eu vou começar, então, a falar dos tumores ósseos e vou começar pelo ósseos sarcoma. Esse é um raio-x ilustrativo e a gente vai falar um pouquinho do ósseos sarcoma e em seguida do sarcoma de ícone. Em relação ao ósseos sarcoma, eles somente representam metade das lesões ósseas em crianças. Somente metade das lesões ósseas em crianças são consideradas malignas e o ósseos sarcoma é o tumor mais comum. Eles representam 400 novos casos por ano, esses são dados dos Estados Unidos, e em pacientes menores de 20 anos. Normalmente, é um tumor mais frequente em meninos e maior incidente na raça negra. Em relação à história típica, a história mais comum dos pacientes com sarcoma, são pacientes cuja idade se encontra entre os 12 e 16 anos, os pacientes normalmente têm história de dor e uma relação com o trauma, recente ou passado. Na verdade, o trauma não está relacionado à origem do tumor, mas por ser aquela área, uma área mais frágil, quando ele sofre algum tipo de trauma, chama atenção para aquela área cometida. Normalmente, são sintomas progressivos e que duram um tempo mais prolongado. Pode ter edema no local, edema e inchaço no local. E quando o tumor é avançado, ele pode vir acompanhado de sintomas sistêmicos, como febre, fadiga e emagrecimento. O exame físico do paciente é importante, todo paciente deve ser bem examinado. Lembrar que tem dor à manipulação do membro afetado, normalmente esses pacientes têm com edema local, pode ter também aumento de partes moles, deformidade do membro acometido e restrição do movimento. Normalmente, essa dor e esse aumento do volume, ele é progressivo, esse paciente vem com piora progressiva do quadro. O osteosarcoma, ele acomete preferencialmente a metáfase de ossos longos e o local mais frequentemente acometido é o fêmio distal e a tíbia proximal. 50% dos pacientes apresentam acometimento por fêmio e 20% dos casos, esse tumor pode acontecer nos ossos planos. 12% a 15% dos pacientes apresentam metástases ao diagnóstico e o pulmão é o local mais acometido, representando 90% dos casos metastases. quadro clínico e diagnóstico, na verdade, assim, o diagnóstico é muito simples. Diante desse quadro clínico, um raio-x simples já pode mostrar algumas alterações destrutivas do osso com aspecto de raio de sol, que isso é representado pela destruição permeativa do padrão trabecular normal, formação óssea e ossificação de partes mortas. As tomografias em ressonância, na verdade, elas são realizadas para avaliar a extensão do tumor, se esses pacientes apresentam metástases ou não, bem como a tomografia de tórax, né, que precisa ser feita para ser avaliado o pulmão, que é o sítio metastático mais frequente desse tipo de tumor, e a cintilografia óssea para avaliar acometimento óssea à distância. Diante de tudo isso, a biópsia é mandatória e para definir exatamente qual é o tipo de tumor, tá? Diante do diagnóstico, normalmente o sarcoma, ele é conduzido e tratado com quimioterapia e cirurgia. A cirurgia, ela tem um papel fundamental no tratamento dos sarcomas e no caso dos tumores ósseos, assim, que vai determinar o tipo de cirurgia a ser feita, é justamente a extensão tumoral. Essa é uma decisão a ser feita diante desses exames de avaliação e em conjunto com a ortopedia. Aqui tem algumas imagens de raio-x, tá certo? Que mostram essa alteração óssea, com a alteração de partes moles, o triângulo de Pudman, que é uma alteração discreta, mas que é bem sugestiva. O Dr. Pablo vai falar um pouco melhor dessas alterações que a gente já percebe no raio-x simples do local afetado. Aqui também a gente vê com aumento de partes moles, destruição óssea, fratura patológica. E em relação ao sarcoma de Jung, que é o segundo grupo de tumores, de tumores ósseos mais frequentes, na verdade eles representam 3% de todos os tumores pediátricos, é o segundo tumor ósseo mais frequente na infância, ele pode ser de acometimento ósseo ou extra ósseo, diferentemente do ósseo sarcoma. É um tumor que é radiosensível, ou seja, ele responde a radioterapia diferente do ósseo sarcoma. E pelos dados dos Estados Unidos, são 200 a 250 casos novos por ano. A média de idade é de 15 anos, o quadro clínico é semelhante aos pacientes que apresentam ósseo sarcoma, são pacientes que normalmente têm dor no local acometido, com aumento do volume de partes moles, e frequentemente eles apresentam sinais sistêmicos da doença, inclusive mais frequente do que o ósseo sarcoma, febre, perda de peso e prostração. O diagnóstico também se faz da mesma forma, o raio-x simples de local afetado já pode mostrar alterações, as tomografias e ressonância para avaliar a extensão do tumor primário e a tomo de tórax para avaliar a presença de metástases, bem como a cintilografia óssea, que avaliou o acometimento ósseo à distância. De toda forma, esse paciente precisa ser biopsiado para fazer o diagnóstico diferencial e definição de tratamento. O ósseo sarcoma, normalmente, quimioterapia e cirurgia, é o esquema básico de tratamento. O ósseo sarcoma tem um protocolo bem estabelecido, com três drogas bem conhecidas, que é o metotrexato, cisplatina e a doxocupicina. E o sarcoma de Jung, além do esquema quimioterápico e da abordagem cirúrgica, a radioterapia ainda é indicada, nos casos que são inoperáveis e nos casos onde a retirada cirúrgica teve margens comprometidas ou exíguas. Então, diante de tudo isso, a gente conseguiu fazer alguns fluxogramas de condução desses pacientes quando chegam num serviço de emergência ou num ambulatório de pediatria geral ou clínica geral. Então, paciente que chega com do óssea e ou aumento do volume da região acometida com sinais inflamatórios, se pede um raio-x da região, que deve ser realizado e recebido em até sete dias. Teve presença de lesão suspeita? Se sim, já encaminha para um centro de referência em oncologia de águia. Se não, prosseguir na investigação. Se você tem um aumento progressivo de volume de partes moles, com massa ou nódulo visível ou palpável, você pode pedir um ultrassom da região, que também deve ser feito e recebido em até sete dias. E se existir a presença de uma massa suspeita, você encaminha para o serviço de referência, se não, continua a investigação. Esse é um fluxo bem sistemático e bem simples de ser seguido com o intuito de minimizar a demora, na verdade, tanto no diagnóstico quanto no encaminhamento para um centro de referência. E, para finalizar, a gente reforça algumas dicas que todos devem estar sempre atentos, para o diagnóstico precoce. Sempre levar a sério as queixas dos pais, que, embora não saibam o que está acontecendo, saibam que o seu filho... É sempre bom, caso aquele paciente não venha respondendo normalmente a conduta tomada, o paciente que não venha evoluindo bem, pedir ajuda a outro colega, caso tenha dúvida, e encaminhar a criança com suspeita de câncer para um centro especializado. Lembrar também que câncer na infância não é igual à morte. A sobrevida depende da localização do tumor, da biologia tumoral e do estágio da doença ao diagnóstico. Por isso que a gente reforça aqui a importância do diagnóstico precoce, para que a gente possa atingir taxas de cura equivalentes aos pais desenvolvidos, e que esse paciente chegue ao centro de referência o mais rápido possível. Aqui uma fotinha linda dos nossos pacientes, e aqui os meus dados, caso tenham alguma dúvida. Muito obrigada. Olá, seja bem-vindo à plataforma de ensino do Telesaúde. Confira a seguir como realizar seu cadastro. Acesse agora. www.telesaude.pe.gov.br e ad Vamos realizar o cadastro? Já possui uma conta? Preencha as informações de identificação e senha. E clique no botão Acessar. Se for seu primeiro acesso, crie uma conta no botão Nova conta Realize seu cadastro, preenchendo corretamente as informações solicitadas. Você receberá um e-mail. De boas-vindas à plataforma, clique no link em destaque para iniciar. Você será direcionado à página da plataforma para confirmar o acesso. Bons estudo. Boa tarde, eu sou o Pablo de Andrade Lima, sou ortopedista geral e sou ortopedista oncológico e vou falar um pouco sobre os tumores, diagnósticos precoces dos tumores ossos, na verdade. Considerando que a gente está, o tema da aula e o público geral, eu optei por não detalhar tanto a questão cirúrgica, em detalhes do tratamento cirúrgico, das lesões. E vou dizer, de maneira mais importante, a questão do diagnóstico propriamente. Bem, então, os tumores ossos, malignos, eles são bem mais, eles são bem, proporcionalmente, são bem mais frequentes na infância e adolescência em relação ao paciente adulto, como a doutora Laurice comentou antes. Em relação às considerações iniciais, ele não suspeita de câncer por si só. Então, ele não vai procurar atendimento especializado sozinho. Então, o habitual, o mais frequente é que ele, diante das questões iniciais, procure atendimento do profissional generalista, seja pediatra, seja pessoal da assistência básica à saúde, seja ortopedista geral. Então, e também é importante lembrar que o diagnóstico precoce tem um impacto extremo no prognóstico desses pacientes. De forma que a responsabilidade do profissional que faz o atendimento inicial é muito importante, é muito grande. Já que é nesse momento que a gente tem a chance de fazer um diagnóstico precoce e, consequentemente, realizar um tratamento bem-sucedido, tanto do ponto de vista de cura, quanto de função. O grande desafio nesse quesito é a gente conseguir que os profissionais de saúde incluam os tumores múltiplos esquelétricos no leque de seus diagnósticos. A gente só vai diagnosticar aquele que a gente lembra como possibilidade. Se a gente não incluir no nosso leque de hipóteses os tumores, a gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico precoce. Então, a grande questão, o grande papel do profissional generalista no diagnóstico desses pacientes é tentar inferir, tentar diagnosticar ou diferenciar um tumor penigno de um tumor maligno, certo? Quando pensar numa lesão agressiva. Então, nem sempre a imagem vai ser tão clara, tão óbvia dessa forma. Muito bom que a gente é tipicamente, completamente benigno e uma lesão extremamente agressiva com destruição óssea muito ampla. E a gente tem que evitar, por exemplo, fazer o diagnóstico dessas lesões nessa fase. Então, diagnósticos tão tardios dessa forma... Primeiro, a gente sabe que houve uma sucessão de falhas no sistema e no diagnóstico dos colégios. E, nessa situação, a gente tem muita dificuldade, tanto em termos de obter cura, quanto em possibilidade completa de salvar sempre. Então, é muito importante que a gente diagnostique essas lesões numa fase bem anterior. Quem são os vilões desse... Por que a gente não consegue fazer esse diagnóstico tão precoce quanto a gente gostaria? O sistema de saúde, eu não estou falando nem do público, nem do privado, o sistema de saúde, de uma forma geral, que nem sempre os pacientes têm o acesso ao profissional de maneira tão ágil, especialmente para a continuidade do atendimento. Quando você atende na urgência, você dá sequência... ... ... ... ... Certa falta de suspeição dos profissionais que estão atendendo no atendimento inicial ou nos subsequentes. Tinha dificuldade de prosseguir a investigação com as imagens adequadas e no tempo adequado. Então, existe um certo receio, uma certa dificuldade, por exemplo, de solicitar e se obter uma ressonância rapidamente para esse paciente. Seria o ideal que a gente conseguisse isso de maneira mais ágil. Então, é se lembrar desse aforismo aqui do Dr. Jair Dandrado Lima, que é propostamente dramático, justamente, é o antenamento das pessoas. Toda criança e adolescente com dor no joelho é um orçacoma, até para o contrário. Então, se a gente tiver isso na cabeça, a gente vai lembrar dessa possibilidade e, com isso, a gente vai fazer os diagnósticos com muito mais precocidade. Então, o diagnóstico dessas lesões se baseia na TIDO de JARF, que é clínica, imagem e histopatológico, certo? Eu tenho um certo receio da palavra clínica. Eu acho bem mais adequado a epidemiologia, porque quando a gente considera clínica, o paciente com perda de peso, astenia, febre, apatia, isso não é clínica de osteosarcoma. Isso é clínica de osteosarcoma avançada, metastada. Então, o ideal é que a gente realmente faça o diagnóstico muito antes disso. Bem, então, o que seria epidemiologia? Adolescente e criança com dor óssea no local sugestivo. Isso é clínica suficiente para você, ao mínimo, cogitar ou lembrar da possibilidade de um tumor óssea. Fora a epidemiologia, a avaliação por imagem e, por último, o histopatológico é o que vai fechar esse diagnóstico. Lembrando que o histopatológico não é atalho para o diagnóstico. O histopatológico tem que ser compatível com as hipóteses traçadas por essas duas outras pernas do triângulo. Porque o histopatológico exige em situações em que ele é muito semelhante entre lesões diferentes. Então, se ele não for contextualizado com a questão clínico-radiográfica, ele pode também levar à interpretação inadequada. Então, quadro clínico. Nos tumores ósseos agressivos, o quadro clínico se inicia pela dor. É o sintoma mais precoce. E seria o ideal que a gente fizeste o diagnóstico dessas lesões desses pacientes nessa fase, quando o paciente apresenta dor. Simplesmente isso. O aumento de volume, o tumor e as alterações tróficas locais, afirmamento da pele, surgimento de uma trama vascular fina local, perda da pilosidade, são alterações locais, um pouco mais tardis do que a dor. E as alterações sistêmicas de fratura patológica são alterações tardis, sendo que, idealmente, esses pacientes deveriam ser diagnosticados bem antes dessas alterações sistêmicas. Então, quando é que a gente suspeita de uma dor neoclássica, vamos dizer? Então, a questão do trauma associado à lesão é uma questão muito vinculada à faixa etária. O osteotarcoma, tanto o osteotarcoma como o tumor de Ewing, eles acometem a faixa etária de 5 a 15 anos, sendo o osteotarcoma mais frequente na segunda década e depois na primeira, e o Ewing mais frequente na primeira década e depois na segunda. Entre 5 e 15 anos, o indivíduo que não leva 2 quedas por semana, ele não é saudável. Todo menino nessa faixa etária vai levar 3 quedas por semana. Então, ele tem sempre um trauma recente. Isso é um problema porque desvia a atenção do paciente, desvia a atenção dos pais e do profissional que está atendendo. Então, vamos lá. Quando é que a gente vai suspeitar? Quando essa dor não é típica. Então, quando a dor é desproporcional em relação ao trauma que ocasionou, ou quando ela vem sem trauma ou com um trauma inconsistente com aquela dor. Quando essa dor é persistente, certo? Ou seja, a dor não melhora com repouso, ou quando essa dor é mais prolongada do que se espera para aquele tipo de trauma. Quando existe uma fratura espontânea, uma fratura por um grau de energia incompatível para aquela fratura, certo? A idade do paciente também tem que chamar a atenção, certo? Quando a dor, ela piora noturnamente. Quando a dor, ela é mais metafisária do que articular. Então, diante disso aí, de características atípicas dessa dor, a gente vai, pelo menos, ficar atento a esse paciente, certo? E completar essa avaliação da gente com o exame de imagem. Então, o primeiro exame de imagem é a radiografia, certo? É um exame específico, certo? Bastante específico. É um exame simples, de baixo custo, disponível, e que tem a grande vantagem de permitir a comparação com o lado contralateral ou com outros ossos do mesmo membro, certo? Então, o que a gente avalia na radiografia? Que osso está sendo acometido, certo? Que região desse osso, se é pífise, metáfise ou diáfise? Que posição essa lesão ocupa nesse osso, se ela é central ou excêntrica? Se ela acomete um osso, unicamente ou mais de um osso? Se é uma lesão lítica, ou seja, que ela destrói osso, plástica, ou seja, ela forma mais osso, aumenta a densidade de osso, ou mista, que apresenta áreas das duas coisas. Se é uma lesão bem ou mal delimitada, se a gente consegue perceber o limite, o final dessa lesão, bem. E se bem delimitada, se os bordes dessa lesão são escleróticos? Se existe alguma densidade do tecido tumoral, ou se é algum tipo de calcificação da matriz tumoral, porque alguns tumores têm calcificação típica da matriz tumoral. E se o tumor tem reação periosteal, que indica que o tumor cresceu, saiu do osso, está saindo do osso e empurrou o perioste. Então, a gente vai ter dois tipos de reação periosteal. A reação periosteal especulada, que é perpendicular ao estilão do osso, é o chamado sinal em raiz do sol, e a reação periosteal lamelar. A gente vai ter a reação lamelar fina ou grossa, que, na verdade, é a reação em casca de cebolas, formam-se camadas sucessivas de perioste calcificado longe do de não ao osso. Então, com essas características, a gente consegue aferir com bastante precisão a agressividade da lesão, se é uma lesão agressiva ou não. Juntando isso com os dados de idade, a gente se aproxima bastante do diagnóstico do paciente. Então, é bastante específica a avaliação clínico-radiográfica. Bem, alguns exemplos aqui. A gente tem uma radiografia do joelho com a lesão plástica mal delimitada. A lesão está aqui aumentando a densidade óssea. A gente não tem uma clareza no limite, no final dessa lesão. E a gente tem aqui a reação periosteal lamelar, que é o sinal em casca de cebola, e a reação periosteal especulada, que é em raio de sol. Uma lesão agressiva. Considerando que é uma metáfise de fêmur distal, num paciente adolescente, já está aqui a fisi aberta, o mais provável é um osteosarcoma. Se trata, na verdade, de osteosarcoma. Aqui no calcânio, uma lesão lítica, bastante bem delimitada, inclusive com a esclerose da borda, a gente vê que a borda dela tem calcificação. Não tem reação periosteal. É uma lesão que não preenche critérios de agressividade. É uma lesão sem sinais de agressividade. Nesse caso, as duas lesões mais frequentes aí são o cistócio simples e o lipomitral ósseo. Mais três exemplos de lesões bastante agressivas. Uma lesão lítica permeativa, se a gente olhar aqui, a gente tem como se fosse uma área de menos densidade de ósseo, rarefação óssea. Se a gente comparar essa cortical com essa, a gente vai ver que existe um afilamento dessa cortical. É uma lesão mal delimitada, de padrão agressivo, no úmero. Aqui outra lesão de úmero, dessa vez de padrão misto. A gente vê áreas de formação, de aumento de densidade de óssea, com áreas de diminuição de densidade de óssea, com reação periosteal espiculada, e reação periosteal lamelar, com fratura patológica associada, com franca invasão de partimolos. A gente vê que a lesão já está fora do rosto. Uma lesão de extrema agressividade e uma lesão bem avançada. O triângulo de Kodman é justamente essa reação periosteal lamelar no final do tumor. Quando a lesão invade o partimolos, empurra esse periódico e forma esse triângulo que é o triângulo de Kodman. Outro exemplo aqui é uma lesão intensamente blástica. A gente quase não enxerga a lesão. O que a gente enxerga aqui, na verdade, é um osso muito mais denso do que a gente... do que o que deveria ser. Quando a gente compara a metáfise desse osso com a metáfise da fíbula ou com a epífise da própria tíbia, a gente vê o quão denso está esse osso aqui e que há uma perda do trabeculado ósseo. A gente não consegue mais enxergar as linhas das trabéculas ósseas. Ou seja, tem uma lesão aí. Mal da limitada. Não consegue determinar o final nem o começo dessa lesão. E a gente vê aqui ainda uma reação periosteal especulada. Então, uma lesão de alta agressividade também correspondendo ao osso sarcom. Outro caso, uma lesão metafisária da fíbula distal que insufla, mas que a gente vê. Uma lesão bem delimitada, sem destruição da cortical, apesar da cortical estar insuflada, ou seja, ele está como se fosse com balaneamento, como se tivesse sido cheia de ar, vamos dizer assim, uma bexiga cheia de ar. Então, a área está dilatada. A gente não tem reação periosteal e o limite vem delimitado. Uma lesão de baixa agressividade. Mais um caso, dessa vez, de uma lesão diafisária do fêmur plástica mal delimitada, ou seja, a forma, aumenta a densidade de osso, ela oclui o canal medular aqui, com a reação periosteal especulada também, uma lesão de alta agressividade. Um outro caso, um caso de pelve, onde a gente vê aqui uma lesão lítica, uma área de destruição óssea. no ocilíaco pulvis e isca aqui na pele acetabular, junto ao acetábulo, a gente pode comparar um lado com o outro para a gente ver o quão grande é essa lesão, o grau de destruição que ela impôs aqui à pélvica. Uma lesão mal delimitada, lítica, destrutiva, então, uma lesão também de alta agressividade. Um outro caso, uma lesão epifisária do fêmur distal, lítica, que é bem delimitada, mas a gente não vê esclerose de bordes. Então, é uma lesão que insufre um pouquinho o osso, mas não causa franca destruição óssea, ou seja, uma lesão que tem algum grau de agressividade, mas que não se compara com aquelas lesões francamente malignas como essas daqui. Nesse caso, a gente pensa numa lesão benigna agressiva. Um último exemplo aqui de lesão que olhando com pressa pode passar despercebida, mas o que a gente vê é que existe uma esclerose, uma extrema densidade da metáfise distal do fêmur. Então, se a gente comparar essa metáfise do fêmur com a da tíbia, a gente vai ver que existe algo preenchendo essa metáfise. A gente vai olhar com um pouco mais de atenção, a gente vai ver que aqui tem uma leve destruição cortical com reação periosteal e existe um efeito de partimoles empurrando quadríceps nessa região. Então, uma lesão plástica, intensamente plástica, mal delimitada, que tem um padrão bastante agressivo. Na amnésia desse adolescente, a gente encontra que ele teve um retinoblastoma aos três anos de idade, então, associando uma lesão óssea agressiva com retinoblastoma prévia, é uma sarcoma esse caso. Bem, lembrando, quando se tem uma lesão que a suspeita não é de uma lesão francamente maligno-agressiva, uma arma útil, uma característica útil do raio-x é um acompanhamento. Então, a gente pode acompanhar radiograficamente desse paciente com a fratura que passou como uma fratura usual, apesar de já ter aqui uma área de agressividade. seis semanas e cinco. Então, é importante também a gente usar essa possibilidade de acompanhar os pacientes. E, mais uma vez, a comparação contralateral. Esse caso que também não é tão gritante, quando a gente compara com o outro lado, a gente vê claramente que existe uma lesão em padrão agressiva nessa região. Então, em relação ao, considerando o diagnóstico inicial por um médico não especialista, os benignos, a gente vai ter o tipo latente, que é o achado radiográfico, ou seja, é aquela lesão que não causa sintoma nem cresce. Essa lesão vai ser diagnosticada por acaso, o paciente tem algum trauma, alguma outra coisa. Por acaso, flagrou aquela ressonância. Então, o tratamento é aquela lesão. Essas lesões normalmente não necessitam de tratamento e o acompanhamento radiográfico é suficiente. É importante que não se façam biópsias desnecessárias e que, se não houver segurança nesse diagnóstico, esse paciente ser referenciado. Então, e as lesões consideradas as benignas que são ativas, que são aquelas que crescem ou causam dor, e as benignas agressivas, que são aquelas que destroem o tecido ósseo, elas devem ser referenciadas diretamente ao especialista. Então, tem uma coisa também que é bem importante que seja lembrado. Precisou de biópsia é do especialista. Certo? Ortopedista geral ou cirurgião geral ou o colega do primeiro atendimento não deve fazer biópsia. Isso fica para a equipe de referência que vai tratar o paciente. Nunca é demais lembrar que o atraso no tratamento dessas lesões leva a pior importante do prognóstico. Então, você diminui a chance desse paciente sobreviver. Próximo passo no diagnóstico seria a ressonância. A ressonância é até menos específica na avaliação dessas lesões do que o raio-x, mas ela é mais precoce. Então, voltando lá atrás quando a gente estava conversando sobre doa típica, o paciente naquela fase da doa típica e na avaliação estava a ressonância mesmo que o registro esteja bastante normal. Se a gente for resumir em um termo único a função da ressonância seria estadiamento local. Então, a ressonância vai mostrar com precisão os limites da lesão, vai mostrar com precisão se existe ou não destruição da fície, se existe ou não invasão da epífise. Vai nos mostrar se existe ou não invasão da artéria, veia, nervos e vai orientar a nossa biópsia e vai nos permitir concluir se esse caso é passando ou não de um tratamento cirúrgico preservador de membros. Então, ela vai nos dar programação cirúrgica. Aqui um exemplo de um paciente que tem uma lesão extremamente ampla, com uma invasão extensa de partimoles que destruiu, acometeu todo o quadríceps. O feixe vascular está bem rechaçado aqui, tocando a lesão, eu não vou conseguir mais em ampla nesse feixe vascular. E isso é que vai me guiar em termos de decisão cirúrgica. Se for um osteosarcoma que é radioresistente, no caso desse, a principal consideração é a ablação do membro. Se for um tumor de Iwi, a gente vai discutir com a oncologia a questão de eu perder margem nesse feixe e complementar essa margem com radioterapia, que isso pode ser feito no Iwi. Aqui, outro exemplo é que a gente, nesse caso, ela é uma lesão mal delimitada, mas quando a gente olha a ressonância, ela passa a ser bem delimitada. A gente vê com clareza uma destruição da física, invasão da epífise, que a lesão se aproxima do colo femoral. É importante lembrar que a gente vai pedir a ressonância do osso acometido, então uma lesão de tíbia proximal você vai pedir um rachis da perna, uma lesão de fêmur distal você vai pedir um rachis da coxa, porque a gente precisa ter um corpo que mostre todo o osso. E essa ressonância precisa ser com contraste também porque ajuda a gente a diferenciar a edema de lesão. Então, nesse exemplo aqui a gente vê uma lesão que na ressonância é extremamente bem delimitada, com isso a gente vai medir a extensão da lesão e poder programar o corte do osso, mas aqui a gente flagra uma coisa que está presente em alguns tumores, inclusive no astarcoma, que é a metástase salteada, ou esquipometástase. que é uma área de tumor no mesmo osso com intervalo de tecido saudável. Isso muda totalmente a conduta nesse caso. E por isso que a gente inclusive precisa de um corte mais de todo o osso. Aqui, só para a gente ter uma noção da diferença da radiografia para a ressonância, não são exatamente o mesmo dia, mas o intervalo aqui é de duas ou três semanas. Esse aqui a gente vê uma área suavemente blástica aqui no platô tibial e a ressonância já mostra isso tudo. Então, realmente a ressonância é bem mais precoce e mostra a extensão com mais precisão. Outro caso que a gente vê aqui é uma áreazinha lítica, uma erosãozinha cortical, algum descolamento de partes molhos aqui e já excedendo com invasão de partes molhos e uma área de osso bem mais ampla. mais um exemplo aqui de ressonância desse ossosarcoma que a gente tem uma percepção com mais precisão da invasão de partes molhos. Bem, a tomografia, a tomografia vai ser, na análise malignia vai fazer parte do estadiamento sistêmico, ou seja, da pesquisa de metástase pulmonar através da tomografia de tórax ou da abnome. Mas, para avaliação local, a tomografia não é tão frequentemente utilizada. Se utiliza a tomografia quando a gente quer um detalhamento da cortical, da calcificação, da reação periosteal, da matriz óssea mais detalhada. Um exemplo típico disso é o osteomosteóide, que é até uma lesão benigna, que é essa lesãozinha aqui, que na ressonância a gente vai ter um edema importante, vai ter dificuldade de enxergar a lesão, mas na tomografia a gente enxerga e percebe essa lesão com extrema precisão. Aqui, um outro exemplo que tem uma lesão de costela, que devido à sobreposição e obliquidade dos arros costais, a gente vê uma lesão malda limitada, dá a impressão que é malda limitada, que tem invasão de tecido de partes moles, quando na verdade se trata de osteocondroma de costela, que é uma lesão bem benigna mesmo, então a tomografia ajudou bastante nesse caso. Lembrando de evitar exames necessários, por exemplo, esse tipo de lesão é uma lesão típica, chamada de efeito fibrilocortical, a tomografia aqui não ajudou em nada na avaliação dessa lesão, então evitar pedir exame desnecessário, assim como também essas ressonâncias para lesões como cisto-oxínticos também são bem desnecessárias, na verdade. Bem, uma vez que se chega nesse ponto, está indicada a relação de biópsia naqueles casos que a gente não fechar o diagnóstico, nos casos de osteocomia, de tomodil, isso é mandatório, é importante lembrar que a biópsia é um procedimento do especialista e é importante lembrar que a biópsia deve ser realizada pela equipe que vai tratar o paciente. Por quê? Porque na hora que eu faço a biópsia, eu já estou escolhendo a via cirúrgica definitiva. Então, como isso é uma questão que vai ser limitada por parâmetros do tumor, mas que também faz parte da decisão do cirurgião, é importante que seja o cirurgião que vai, aparece o paciente que faça essa biópsia. A biópsia, ela contamina essa região com tumor. Então, ela deve ser pouco invasiva, de preferência com trefina. E a biópsia é um procedimento que não é feito de qualquer maneira. É um procedimento que a gente vai escolher o compartimento que a gente vai contaminar, porque esse compartimento vai ter que ser retirado na cirurgia definitiva. A gente tem que evitar bolsões de necrose, como esse aqui. Se eu fizer uma biópsia aqui, ou aqui, só vem necrose, então essa biópsia vai ser inconclusiva. A biópsia, a gente precisa fugir de estruturas importantes. Então, vamos supor, se eu contaminar a artéria, eu vou impedir até a preservação desse membro. Então, uma biópsia não realizada pode, inclusive, impedir a preservação de um membro. Esse é um exemplo. Aqui, aqui é uma face lateral da perna e joelho, que a gente vai fazer a via e incluir a biópsia aqui na via. Esse tecido todo vai ser tirado em bloco com o tumor. E aqui, um tumor de ímã, em posquete, com a biópsia feita transversamente. Pronto. Aqui, com a biópsia feita transversamente no glúteo. Essa seria a incisão planejada para uma empregatória interna dessa região. A biópsia está aqui. Ou seja, a biópsia está no meio de meu retalho. Essa seria a incisão planejada. E isso é o que aconteceu depois que eu tive que tirar parte do retalho devido à biópsia mal localizada. Então, isso aqui é um enxergo de fíbula. Nesse caso, a biópsia localizada nessa região quase que impediu a preservação desse membro. E pode chegar a impedir. Então, mais uma vez, lembrando, no caso de suspeição de lesão agressiva, especialmente maligna, é o momento de encaminhar. Então, como conclusão, sempre incluir neoplasia no diagnóstico diferencial das afecções ortopédicas habilitar-se para ter conhecimento sobre os tumores e sobre seus sinais radiográficos, suas características, prosseguir de maneira adequada a investigação, então, pedir a ressonância no momento adequado, pedir tomografia para quem precisa e não para todos. Diante de suspeitas de lesões agressivas, encaminhar, certo? Então, se tiver dúvida de encaminhar, se houver insegurança, encaminhar também. para que esse paciente tenha realmente um diagnóstico precoce, aumentando as suas chances de sobreviver e sobreviver de preferência com um membro bem funcional. Quanto menor a lesão, maior a chance deve recuperar a função desse membro. Então, até isso. Obrigado. bem, temos umas perguntas aqui. Por que 90% das metástases do sarcoma cometem os pulmões? Os sarcomas, de maneira geral, eles têm uma disseminação por via hematogênica, ou seja, as células dão as metástases por via dos vasos sanguíneos. Então, por isso, eles vão dar metástases ao longo dessa via. Pela corrente sanguínea, vão, seguem para os pulmões, vão ter uma identificação do fluxo sanguíneo por causa da troca com os alvéolos e lá essas células se instalam e crescem. Poucos sarcomas de uma metástase via linfática, que é mais característica dos carcinomas. por isso. Né, doutora? Essa parte é mais dada, doutora. Eu posso falar daqui? Não, vem pra que pôr. Foi uma ótima. Não, eu posso falar em pé. Em relação às metástases hematogênicas, na verdade, os sarcomas, eles têm essa predilação pelo pulmão, tá certo? Isso varia muito de acordo com cada tipo de tumor, porque cada tumor tem um padrão biológico, é pela biologia do moral. Eu vi também que tinha uma pergunta sobre a frequência em negros. Não, os tumores infantil juvenis, eles são tumores genéticos. Então, isso tá relacionado a fatores raciais. Não existe uma explicação pra essa predilação pela raça. e, na verdade, os estudos que você pode procurar são estudos epidemiológicos. Não vai existir nenhum tipo de trabalho explicando por que a raça tal, a raça tal, tem, é mais acometida do que o crão em relação a algum tipo de tumor. todo tumor, seja ele pediátrico ou adulto, de pacientes adultos, existe o estudo epidemiológico da doença e aí alguns dados, a permanência, é maior em que sexo, em que raça, em que idade, esse tipo de dado só pela epidemiologia. Eu vi que tinha mais uma pergunta também que ela colocou aqui, ó. Como explicar os desafios sem falas acadêmicas? Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, você entendeu? E eu queria também falar porque... Ah, sim. Pessoas que já têm enfermidade nos ossos são mais propensas em relação aos tumores pediátricos. Existem até alguns síndromes que são associados a maior frequência de câncer infantil juvenil. Em relação aos tumores ósseos, eu desconheço. Eu não sei se o Pablo tem... Existem alguns síndromes que estão associados a tumores benignos. Poderia citar a exostose mutu-parieditária, a incondromatose, ou doença do OLE, que exista um aumento da chance dessas lesões benignas malignizadas. Então, tanto os pacientes de exostose mutu-parieditária, que é sinônimo da osteocondromatose, ou os pacientes da incondromatose, que é a doença de OLE e de Mafut, esses pacientes vão ter lesões benignas, prévias, com a chance bastante aumentada de malignizar. Por exemplo, o paciente que tem um osteocondromo isolado, aquele que é errático, ele vai ter uma chance de malignização entre 0,1% dependendo do trabalho. Já na osteocondromatose, que é a exostose mutu-parieditária, essa chance sobe de 0,1% para de 1% a 10%, ou seja, é multiplicado por 10%, alcançando 20% de malignização nas cinturas, ou seja, cintura escapulada, o ombro e cintura pélvica, que é o quadril. Ou seja, nesse caso, até 20 vezes maior a chance de malignizar. Mas, essa é daí, não qualquer doença óssea, não. E eu queria só finalizar, agradecendo o convite para apresentar essa aula, e a gente tentou deixar a aula o mais objetivo possível, porque a gente entende que o público é um público generalista, tanto da pediatria geral, quanto da clínica geral, a gente tentou deixar a aula sistemática para que o nosso objetivo seja alcançado, que é o diagnóstico precoce, focar nos sinais e sintomas para que a gente receba mais frequentemente, mais precocemente. Agradecemos a participação de todos e estamos encerrando nossa web palestra de hoje. Muito obrigada pela participação. de hoje. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL